E aí, bovinho cabuloso, aqui com o Flávio Engoso e no vídeo de hoje a gente tá aqui com mais um vídeo de Fortnite pro canal. Dessa vez a gente tá com o Pico e Bandeira, o Captur é a Bandeira e funciona da seguinte forma. Bom, a gente vai ter duas equipes, cada equipe vai ter duas pessoas e a gente vai ter que pegar a bandeira cinco vezes. Quem fizer cinco vezes ganha a rodada. São duas rodadas no total, então quem ganha a rodada já sai na frente. Se a outra pessoa, se a outra equipe ganhar a outra rodada, né, meio que a gente empata. Mas bom, espero que vocês gostem muito, então deixe seu joinha caso você tenha gostado, caso você goste desse vídeo em qualquer momento. E se inscreve também no canal caso você não seja inscrito, porque assim você vai tá recebendo todos os vídeos do canal. Pelo menos se você ativar o sininho, né, então ativa aí o sininho também. Dá aquela moral também, vai na loja, porque se você tá gostando do meu conteúdo, acho muito legal sair na loja, clicar em apoio ao criador, escrever dengoso e clicar em aceitar, porque assim você vai tá me ajudando, mas tipo, me ajudando muito. Mas bom gente, sem mais enrolação, bora pro vídeo que ele tá animal. Bora lá então, agora eu e o Alexei vamos ser uma dupla, enquanto a gente vai ter a outra dupla, que vai ser o Celery e o Rigg, só que o seguinte, a gente vai tá com o modo captura bandeira. Com o modo captura bandeira, funciona da seguinte forma. A gente tem que pegar a bandeira, são cinco bandeiras no total, e elas são espalhadas no meio do mapa, entendeu? Não é muito fácil, não é muito fácil, mas acredito eu também que não vai ser muito difícil. Ô dengoso, dengoso, eu não queria falar não, mas parece que eu tô com um pouquinho de azar, porque eu não sei porque o Rigg tinha que cair na minha equipe, cara. Nossa, você não gosta do Rigg? Você não gosta do Rigg? Relaxa que eu também não, mano. É porque assim, não quer dizer que eu não goste do Rigg, quer dizer que tipo assim, a gente tem que ter aquele afeto tal, tá? Calma aí, calma aí. Rapaziada, ele é ruim, mas vamos falar na cara dele, né? Que ele é ruim, que ele é péssimo, não fala isso pra ele. Machuca a pessoa. Sabia, sabia. E aí, meu queridão, todo mundo? Tem material infinito, nossa. Ah, pode construir, né? Eu não sabia que dava pra construir, esse que era o detalhe. Não pode, não tá, não pode, não tá quebrando. Nossa, é segundos pra ele nascer. Pera aí, tenta quebrar aí, dengoso, tenta quebrar aí. Oi, 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 meu amigo, oi, meu amigo. Negoso, calma. Acho que não dá pra quebrar nenhum tipo de estrutura. Mas eu gostei muito disso aqui, porque pelo visto, entendeu? A gente vai conseguir pegar as bandeiras e tudo mais. Só que lembrando, como eu capturo a bandeira, dessa vez a pessoa não pode, meio que tipo... A pessoa tem que pegar a bandeira, só que quando ela pega... Ai, eu morri pra trap. Eu não acredito que eu morri pra trap. O que aconteceu, Alexei? Eu não acredito que eu morri pra trap. Eu tava quase lá, faltou o puto. Aí que tá, Alexei, clica a tab, tenta ver o mapa. Clica pra ver o mapa, que você vai ver que o mapa mostra onde estão as bandeiras. Tem várias bandeiras, Alexei. Ah, achei que só tinha uma. Não, são várias, não tem só aquela que fica lá com ele, sabe? Gostei, gostei. Ali, ó... É verdade, ali, ó. É, tem várias, mano. E meio que as pessoas... Olha, o Zellar acabou de conseguir pegar uma bandeira. Já vi onde ele pegou a bandeira, mano. Vou ir atrás dele. Vou ir atrás do Zellar. Ah, ele aqui, ó. Oh, Rigg, 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 Rigg. Ai, ele pulou, Rigg, 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 Rigg. Vai, Rigg, 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 Rigg. Tô ajudando, tô ajudando. Toma. Tá. Carê, 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 carê. Não consigo achar ele. Não consigo achar ele. O negócio, ele tá voltando. Rigg, 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 meu Deus do céu, Jureg. Estou ressurgindo, calma aí. Mano, não consigo achar ele. Consegui. Ah, mano. Ele conseguiu, ele conseguiu, ele conseguiu. Calma, calma, calma aqui. Olha só, como aquela bandeira ali sumiu. Meio que a gente tem que pegar uma bandeira dele, né? Vamos, pega a bandeira deles. Pega a bandeira deles. Pega a bandeira deles. Vai, pode ir, eu dou por favor. Vai, corre. Vai, vai. Meu Deus, meu Deus. Não acredito nisso. Doutor, Doutor, quando você pega a bandeira na mão, existe um problema. Com esse problema de ter a bandeira na mão, é que a gente simplesmente não consegue pegar nada. E quando a gente morre, a nossa bandeira é dropada. Ela sendo dropada, a gente já sabe o que acontece, né, galera? Já sabem, né? Foi degustado. Bato os dois, só vai. Bato os dois, mais uma vez. Então, quer dizer que a bandeira é nossa. Eles conseguiram uma bandeira, conseguiram um ponto. Só que a gente vai conseguir também aqui esse ponto. Beleza, tá? Um a um, mano. Vamos ver onde é que tem mais bandeira aqui nesse mapa. Eu não faço ideia. Pra falar a real de vocês, eu não faço a mínima ideia de onde que tem bandeira. Mas isso aqui pode ser interessante. Tem um cara aqui na nossa base. Eu sei. Vai, Negoso. Vai, Negoso. Corre. Não, não. Calma, calma. Volta. Recua, recua, recua. A gente tem que ver onde tem as coisas pra gente começar a... Começar a... A tentar vencer deles. Ah, tá um a um, pelo menos. Tá. Ela tem uma P assim. Tá, tá um a um. Tem que ver onde tem mais, Negoso. Eita. Eu não sei onde tem mais. Eu não... Ah, acabei de achar, eu acho. Não, calma. Ah, eu tô vendo. Calma, eu acho que eu tô vendo. Calma. Cuidado, cuidado, cuidado. Aqui você não vem, não. Não desceu aqui. Não desceu aqui. Não sei, não sei. Não acredito nisso. Tinha um portal. Ele pegou? Esse portal que eu acabei de pegar. Ele simplesmente me teletransportou de volta. Isso não é uma coisa muito boa. Não, isso é uma coisa boa. Não é nada muito bom, porque eu... Eu me dei mal. Nossa, o portal me teletransportou de volta. Eu dei gozo, não é por nada não, mas eu acho que só tem uma madeira mesmo, viu? Tem um cara chegando do lado. Será, mano? Eu tô olhando aqui, tá acontecendo. Ah, entendi, entendi, entendi o que você tá querendo dizer. Sim, sim. Vai, Deus, pode, pode, vai. Eu entendi o que você tá querendo dizer. Eu entendi. É um mapa totalmente diferente de qualquer outro mapa que a gente já viu no Fortnite. Meio que a gente tem que ir lá na base deles, pegar a bandeira deles. Existe essa maneira, né? Um pouco secreta. Vem cá, Alex, aí. Eles estão aí, cuidado. Alex, aí, eles estão aqui. Eu tô vendo eles. Meu camcote. Eles estão pra cá, ó. Achei. Tô vendo eles no meu camcote, Alex. Matar um deles aqui. Não, matou, matou, matou. Não, não matou, não. Não matou, não. Tem um aqui do meu lado. Ah, ele tá aqui comigo. Não acredito nisso. Ah, mano. Mata, mata ele, você, compinho. Não acredito nisso. Ai, matei. Matei, 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 matei. Vamos, amigo. Eu não sei que aconteceu. Eu não sei que aconteceu, mas consegui jogar a bandeira fora. Então, ótimo, beleza. Fizemos mais um ponto, mano. 2x1, a gente virou o jogo. Mano, do céu. Esse modo aqui, Pig Bandeira, achei totalmente incrível, entendeu? Eu achei ele totalmente incrível. Eu não sabia como ele funcionava. Não sabia como ele funcionava, mas agora a gente aprendeu. Boa, tem gozo. A gente aprendeu muito bem como é que funciona. Vem, 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 vem. Tem gozo, dá uma olhadinha pro... Tipo assim, no mapa assim e tal, só pra você ter, tá ligado? Não posso falar porque é uma coisa silhosa. Tá dizendo o que eu tô querendo dizer? Não. Ó, frente. Aham. Beleza, faz aí, faz a frente, faz a frente. Te ouviu, te ouviu, te ouviu? Só o Rig, só o Rig, só o Rig, só o Rig, que é um pouquinho... Calma aí que eu tô focando no que tá na frente. Não, tu tem que focar no cara que tá na nossa base. Talvez você pega a bandeira, negozou? Não, pega a bandeira, pega a bandeira, pega a bandeira. Negócio, reforço, negozou. Eu me matei, eu me matei, eu tentei voltar ali pra chegar aí depois. Só que eu acabei me matando. Relaxa, 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 relaxa. Vem logo, ele tá aqui. Volta pra base, volta pra base, volta pra base. Não morre, não morre com a coisa. Tá, a bandeira foi dropada. A bandeira foi dropada. Pega a bandeira, pega a bandeira. Não tem como, não tem como. Não tem como pegar a bandeira da outra equipe, da própria equipe, sabe? Como eu disse, não tem como pegar a bandeira, a gente ainda tem uma chance legal. E o bom é que eu sou um cara que acerta bastante a gás com esse rifle aqui. Mano, gostei demais desse mapa, caso vocês queiram jogar com seus amigos. Tá aí aparecendo a tela, ó. Porque, mano, é um mapa sensacional. É diferente, é legal. Eita, pega. Eita, que isso? Isso aí, meu querido. É nossa arma de proteção, filho. Uh! Boa, Dengoso. Tem um trouxe ali na frente. Foi? Tá, é ele que a gente tem que pegar. É ele que a gente tem que pegar. Pode ir, vai, pode ir. Três, dois, um. Dengoso, Dengoso. Sabia, 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 sabia. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Ele tá aqui, mas eu acho que eu não vi ele. Nossa. Negoso, eu peguei. Me ajuda aqui. Nossa, mano, eu não sei o que aconteceu que eu me mandei. Eu mandei muito mal. Eu mandei muito mal, mano. Mano do céu. Alex, você tá aqui, Alex, você tá aqui. Só mais um do que? Negoso, pega ele. Só mais um do que você mata. Eu vou chegar, vou chegar aí. A gente vai começar a fazer... Negoso, tô aqui atrás. Relaxa, eu tô vendo você, tô vendo você, tô vendo você. Mais um tiquinho e mata. Ai, Dengoso, foi por quase. Relaxa, relaxa. Vamos lá, vó. Nossa, eu tô errando esse tiro. Não? Nossa, mano, foi por pouco. Ah, não ligo não. Não ligo pra você não. Tchau. O que foi isso? Ele me matou o sniper. Eu falei que não ligava pra ele. Ele foi lá e me matou. Ele acabou. Dropando. A nossa... Nossa, mano. Não acredito nisso. Ele tá com o shield. Vem comigo, Rigg. Calma aí, calma aí. Rigg! Eu tô chegando. Nossa, Rigg, você tem que estar comigo, cara. Tem que estar junto. A gente tá indo pelos... Oi, 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 oi. Faz o ponto, faz o ponto. Faz o ponto, mas o Rigg tá aqui. Toma esse nó, desculpe, Riggzinho. Volta. Que meu amigo não é aqui seu local. Tem outro vindo aqui, né, Gozo? Não, outro vindo lá, ó. Tá vindo lá, ó. Tá vendo? Aham, tô de olho aqui. Tá bom. Ó, pega a visão do que eu vou fazer. Pega a visão do que eu vou fazer. Nossa, eu tomei uma. Tá me vendo? Vai, vai. Pode ir, vai. Nossa, o Rigg tem uma visão muito boa. É, tem Gozo. Ah, sabia? Sabia? Eu vi atrás. Eu vi atrás. Eu vi. Ele tá logo atrás ali, hein. Ele tem um... Nossa, mano. Quase que ele me pegou. Quase que ele me pegou, mano. Caramba, vocês não tão entendendo. Esse modo de jogo... É o modo hard, é o modo difícil. Vamos defender aqui um pouco. Tem Gozo, acho que tem um aqui, hein. Vamos defender um pouco. Tem uns bonitinhos que eu tô ligado, hein. Eu sei que tem. Aí, ó. Falei. Ah, não. Ele tá do outro lado, tá do outro lado, tá do outro lado. Tô ganhando. Ele me matou, ele me matou. Mata ele. Mata ele na venda de vida. Olha só, seguinte. Alexei. Tá na sua mão. Tá na sua mão. Demora muito pra gente respawnar. Esse mapa aqui, ele é um dos melhores que a gente já jogou. Mas respawnei, mano. Não respawnei, sou eu. Sou eu. Tá, beleza. A gente acabou com ele, mano. Olha aqui, Alexei. Vou te dar a dica, vou te dar a dica. Vem cá comigo. Vem cá comigo. Ai, caramba. Quase que eu levei um tiro. Quase que eu levei um tiro. Mas vem cá comigo. Pega isso daqui, ó. Pega, bebe. Tá. Agora seguinte. Interessante, gostei, gostei. Bacana essa elogia. Eita, pega. Tem um problema aqui, ó. Tem um problema aqui. É, vem ao pé mesmo. Tá. Calma aí, ó. Ó, eu tenho um shield aqui. Vou beber o shield. Só que aqui do outro lado tem outra coisa aqui, sabe? Negócio, acho que tem outro vindo por trás, hein? Tá vindo por trás, sim. Puxa, tá fazendo o que? Gostei disso. Gostou, né? Gostou, né? Não sabia que era possível fazer umas coisas dessas. Pegou a nossa bandeira, hein? Ele acabou de pegar a nossa bandeira. Não sei se você percebeu isso. Pegou? Relaxa. Só que relaxa. Você sabe que... Não, tranquilo. Agora eu entendi a estratégia. Ó, ele veio pela esquerda só pra te avisar, tá? Só que eu tô indo pela direita. Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Tá entendendo a minha palavra? Tá entendendo que ele tá do outro lado que eu tô? Gente, eu não tô entendendo nada disso que eu tô falando, não. Não, é que, tipo... Não sei se você sabe, mas a gente acabou de fazer um ponto. Ah, não. A gente acabou de fazer um ponto agora. E, tipo, você nem viu passando. Nossa, ele apareceu aqui! Mentira. Ele apareceu aqui. Nossa, mano. Ué! Quase. Aí que tá. Ah, ele pegou a bandeira, só que ele entrou no portal errado. Ele tentou ser muito inteligente, só que ele entrou no portal errado. E o portal, como ele tava errado, ele voltou pra nossa... Pra nossa ilha, entendeu? Eu não acredito isso. Mano, não acredito que isso aconteceu. Caramba. O detalhe é, o Higgy tá em algum lugar. Tô ouvindo ele. Tá mesmo? Eu tô ouvindo o Higgy. O Higgy tá aí, não? Olha, o detalhe é que agora vai ser bem difícil ir pra ilha dele, sabe? Bem difícil mesmo. É, ele vai ficar na ilha, né? Porque é o último. Ou não. A gente lembra que... Não, aí que tá. Vem. Nossa, eu tinha que recarregar minha arma. Não acredito. Não acredito. Eu tinha que recarregar minha arma e ainda levei um no escopo lá na casa deles. Mano do céu. Tá, a gente teve um problema agora. Relaxa. Agora, pra pegar o último ponto, vai ser difícil. Mesmo a gente vencendo já de 4x1, acreditou que vai ser difícil pros dois. Negoso. Sai. Eu tô aqui, ó. Tá me vendo? Sai. Ele me viu! Ele te viu? Ele me viu, mano. Tá. Filho da mãe, Negoso. Ele me viu, mano. Você não tá me enganando. Entendi. Depois de dois anos, eu não entendi. Mano. Mano, a estratégia nossa vai... Vai dar muito errado agora. Não tem como dar certo, eu acho. Calma. A gente precisa ir junto, tá bom? Sim, eu tô aqui. Pelo menos. Nossa, levei o a gás. Sim. Negoso, negoso. Não era pra ter levado esse a gás. Não era pra ter levado definitivamente esse a gás. Mano do céu. Tá vindo, negoso? Tá vindo? Pode vim. Vem que nem louco. Venham. O que que é isso que você tá atacando aqui? Pode ser difícil. Dá daninho, mas não dá nada demais, não. Bora, bora, bora. Alex, aí, confio em você. Tá bom? Acredito eu que você confia em mim. Pronto. Tem outra aqui? Vai. Tá. Tá morto, negoso. Pode ir. Não, não é isso. Não é isso, Alexei. Fiz um negócio aqui. Fez errado? Não. Fiz um negócio muito ruim aqui agora. Negoso. Pegou a bandeira? Pegou a bandeira? Peguei, vou morrer. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vai, 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 vai. Tô vivo. Vem, vai, vai, vem. Vamos lá, vamos lá, Rig. Vem, 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 vem. Vamos, tem, gozo. Corre, 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 corre. Na minha cabeça, na minha cabeça, o Rig tá na nossa base, tentando, tentando proteger, sabe? Bom, só que ele não... Ali, tá ali, ele tá descendo, tá voltando com a bandeira. Tá voltando com a bandeira? Ele tá com a bandeira? Eu acho assim. Estranho. Rig. No ponto de vista, é estranho. Porque eu achei que não ia ter. Me joga. Me joga a bandeira. Porque é assim que a gente vai vencer esse mapa. Só que aí que tá. Essa é a rodada 1, a gente tem ainda a rodada 2. Eu não sabia disso. Bora lá, então, galera. Segunda rodada, a gente venceu a primeira. E bora ver quem é que vai vencer a segunda rodada. Olha, acredito eu que vai ser legal. Acredito eu que vai ser legal. Não, relaxa, relaxa, relaxa. Vamos tentar, vamos tentar pegar a bandeira. Só que aí que tá. Vem cá, vem cá, vem cá, Alexei. Vem cá, Alexei. Vem cá, Alexei. Aqui é uma que fica no meio. Me ajuda, Alexei. Eu não sabia dessa. Vem cá, Alexei. Pode ir, vai. Vem cá, ela é uma que fica no meio. É entre nós todos, entendeu? E o que acontece nela é que ela dá tanto a gente quanto eles pegarem. E agora a gente vai fazer... Ah, dá uns dois? É, e é um ponto extra. E é o ponto extra que a gente já acabou fazendo, mano. Vamos ruxar o máximo possível. Meu Deus. Tem um aí, Dengoso. Tô vendo, tô vendo, tô vendo que tem um aqui. Tô vendo muito que tem um aqui. E tem dois, na real, aqui, eu acho. Eu acho que tem todo mundo aqui. Calma, 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 calma. O negócio vai ser difícil agora. Agora eu tô sentindo que o negócio vai ser um pouco mais difícil, né? Nossa, Dengoso ferrou. Eles tão aqui, Dengoso. Pega o da bandeira, pelo menos. Nossa, mano. Dengoso, você não morreu, né? Não vou morrer, calma. Muito difícil eu morrer. Matei um. Matei dois. É muito difícil eu morrer. Eu juro que não era pra eu ser, tipo... Me achar nem nada assim do tipo. Foi sem querer que eu soltei essa frase. Mas é porque eu sabia que isso não ia acontecer. Eu sabia que eu ia fazer o máximo pra eu não morrer aqui em game. Só que, olha só, eu vou fazer uma estratégia, então. Vou fazer uma estratégia bem legal. Não, 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 não. Uma estratégia bem melhor do que eu imagino. Eu tô fazendo uma outra aqui. Não precisa funcionar, não. Não, a sua pode funcionar muito bem. Beleza, sem problema. Agora sim, eu tô vendo. Tá vendo o que eu tô fazendo? Tô vendo. Estratégia boa. Talvez tenha um na nossa ilha, hein, o Dengoso. Tá, a gente tem um problema. O problema... Depende, me dá ali, ó. Não, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Tem um problema e a solução. Não, você não tá entendendo. Eu fui e joguei uma cortina de fumaça. E essa cortina de fumaça foi o que fez. Foi o que vai fazer também. Dengoso, tem um parado na nossa ilha aqui, ó. Você não tá entendendo. Eu fiz uma cortina de fumaça. Essa cortina de fumaça vai ser o que vai fazer a gente vencer. Eu sei, porque a bandeira tá com o Alex. Coloquei a segura, Dengoso. Exatamente. Você não tá entendendo. A cortina de fumaça, mano. Eu tentei. A cortina de fumaça foi a maior estratégia que eu já fiz ou poderia fazer. Colocando em mim, Dengoso. É, porque a cortina de fumaça não é um negócio tão fácil de se fazer, sabe? É um negócio difícil. Só que a gente consegue, a gente consegue fazer tranquilamente essa cortina. Tá. Morreu? Morri, Dengoso. Ele tá aqui, ele tá na ilha. Tá bom. Calma, eu mato ele. Mata não, deixei eu aqui. Tá, temos um problema. Tá. Boa, Rigg. Problema, problema. Eu tô aqui na ilha deles. Ele tá na ilha deles? Beleza. Ah, bom saber. Muito obrigado. Bom saber. Não, não é fato. Confio em mim. É melhor eu atacar. Fiz uma cortina de fumaça aqui agora. Você vai ter que matar ele, Alexei. Tá vendo? Atrás de você, atrás de você. Na esquerda. Boa. Boa. Olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz pra eu passar aqui nessa área. Nossa, vai, Dengoso. Pode, pode, vai. Vai dar certo. Vai dar muito certo. Cuidado. Vai dar muito certo, mano. Eu fiz a cortina de fumaça mais uma vez pra eles poderem não atirar em mim. E agora, com a minha linda bandeira, a gente vai fazer mais um ponto 3 a 0 pra gente, meu amigo. 3 a 0 já. 3 a 0. Eu achei que essa é mais difícil essa, viu? Mas a estratégia da cortina de fumaça, mano, ela é incrível. E é ela que a gente vai fazer. Então, Alexei, tive uma ideia. Pega mais fumaça. Pega muito mais fumaça. Tá do outro lado, tá? Só pra te avisar. Dengoso, tem um subindo ali, ó. Lá no teto. Ah, tá. Ele quer fazer um negócio... Ele vai dar pra eles também. Relaxa. Deixa eu fazer a estratégia aqui também. Vai atrapalhar eles. Tá, é uma boa ele fazer isso aí. Tá. Uma hora ele vai ter que descer. Você não tá entendendo? Dengoso. Se eu olhar um pouquinho, assim, pra sua direita, você vai ver que tem um player chegando aí pra meio que, tipo, tentar matar você aí, ó. Beleza, pode chegar. Pode chegar. Fiz uma cortina de fumaça aqui. Cadê a nossa bandeira? Provavelmente já tá chegando ali. Moleque, o que eu joguei aqui foi lindo, entendeu? Alexei, me dá a bandeira. Me dá a bandeira, Alexei. Me dá a bandeira, Alexei. Me dá a bandeira. Me dá a bandeira. Porque colocando ela aqui agora... Falta mais um. É, falta mais um. Ok, eu achava que tinha acabado. Eu achei que tinha acabado mesmo. Ai, meu Deus. Olha aqui, ó. Olha como eles tão chegando. Olha como eles tão chegando. Interessante, porque não dá pra quebrar, né? É, não dá pra quebrar um negócio fácil. Só que engraçado seria se ele fizesse uma box. Faz uma box aí pra se proteger, bro. Como não dá pra quebrar, né? Esse gente que não sabe de algumas coisas. Tipo, o cipó do Fortnite, ele não é uma coisa, tipo... Então, Negoso, eu tô vendo. É, a última tá... Ih, perfeito, Negoso. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Uhum, entendi, entendi. Pega fumaça, pega fumaça. Que bom que você pegou ele, vai. Perfeito. Você tem outro, cuidado. Eu sei que tem outro, só que o detalhe é... Ó, o que eu vou tentar fazer é ir lá pra... Pra ilha deles e tentar pegar... A bandeira. Só que o detalhe é... É só uma bandeira que falta. Será que a gente consegue? Veremos agora. A gente vai ver agora isso, mano. Não é... Ai, o que ele fez. O que ele fez, eu acho que ele acabou com o jogo. Ele não fez isso, é mentira. Não, calma. Calma que eu acho que dá pra fazer uma coisa aqui. Ele não fez isso. Não sei o que eu... Boa! Não, ele não fez isso. Tá, o que ele fez... Você não mandou me proteger, meu querido. É, bom, foi uma estratégia. Tá, ele fez uma estratégia bem legal. Você conseguiu pegar a coisa aí? Não, não consegui, não tem como. Tá, beleza. Não, hum... Não tem nem como ele sair. Então quer dizer que a gente tem um player a menos. Talvez tenha acabado com o jogo. Ele acabou com o jogo, eu acho, né? Assim, eu acho que desse jeito ele acabou o jogo. Dururu. Calma, tem... Deve existir algum jeito. Tá. A gente tá vendo que o negócio agora vai ser difícil, porque eu acho que não dá, mano. Por que eu fui dar essa ideia? Por que eu fui dar essa ideia? Porque, tipo, desde o começo eu pensei em colocar isso. Só que aí eu pensei, ah, não, vai estragar o mapa. Vai estragar o mapa, sim. Só que é porque eu já tentei fazer isso nos portais e eu acabei estragando o portal. Ah, eu não acredito nisso. Calma, 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 calma. Não é possível isso. Calma. Valeu. Obrigado. Valeu. Obrigado. Só é que ele fez isso. Vai, bate ele, bate ele, bate ele. Entendeu? Eu consegui pegar essa. Me ajuda, Alexei. Me ajuda, Alexei. Me ajuda. Porque você viu o que eu consegui, mano. Você conseguiu pegar? Eu peguei, mano. Eu consegui pegar. Eu fiquei clicando F ali na parede até eu conseguir pegar. Eu tenho certeza que o criador do mapa, ele pensou muito bem nisso antes de meio que fazer isso. Mostrar pra galera, né? É, pode ter gosto. Porque, mano, o criador do mapa, ele sabe o que faz. E o criador do mapa, como ele sempre sabe o que faz, ele sabe em quem vai vencer. E quem venceu foi a gente, Alexei. Muito obrigado vocês. Que viram o vídeo até aqui. Foi um vídeo muito legal de captura bandeira. Pique bandeira, né? Pra quem tá mais familiarizado. Mas, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o joinha que me ajudou demais. Até a próxima. Valeu. Falou, hein. Tchau. 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 Tchau.